bom dia boa tarde boa noite tudo bem com você tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem com você tudo bem espero que esteja tudo bem com você e com sua família porque hoje 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 o que eu tremei o que eu pensei pra hoje o que eu chutei que eu pensei na minha cabeça hoje calma que eu esqueci hoje eu decidi que o que eu vou fazer lá no brookhaven o que eu vou fazer vou virar um gato é isso mesmo é isso mesmo que você escutou eu vou virar um gato eu vou ficar gadando lá no brookhaven ficar lá querendo dando em cima das meninas só que como vocês sabem né eu não vou andar em cima das meninas com o meu personagem né esse personagem aqui que você tá vendo eu não vou ficar dando em cima da menina com esse personagem aqui esse personagem lindo esse personagem que você fala caramba nossa eu quero namorar com esse personagem não não vai ser esse personagem não vai ser o personagem que eu vou fazer do zero entende só que o que é bonito pra ele é feio pra gente e o que é bonito pra gente é feio pra eles então é isso mesmo que eu vou fazer lá no brookhaven vou criar um personagem lá personagem que pra gente é bonito mas pra ele é o personagem mais feio horroroso é o café da linha em pessoa então vamos ver a reação das pessoas ao me ver lá a ver o que vai acontecer né se eu vou me dar bem com as pessoas ou se as pessoas vai dar vai dar bem comigo né que eu sou meio complicado então antes do vídeo começar eu peço pra você dar o seu like se inscrever no canal se você não é inscrito e apertar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no canal me siga nas redes sociais que é muito importante e também me siga lá no Roblox pra você poder participar de alguns eventos que eu faço com meus inscritos e se você não é membro seja membro agora 5 reais todo mês para ter minha amizade lá no Roblox passa rápido é pra você poder jogar comigo e vamos jogar a testinha de enrolação hoje eu não vou falar muito não hoje eu vou jogar hoje eu vou me perturbar hoje eu vou destruir casais lá no Roblox hoje 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 eu tô virado no no 230 entendeu hoje eu tô virado no 230 eu tô nem aí sim ah mas é porque eu tô casado aqui com ele tô nem aí agora você é minha e ele vai ficar ver a porno viu não quero nem saber ai gente eu tô assim tô assim tô assim viu hoje eu tô assim não quero nem saber então gente estamos aqui nesse jogo maravilhoso que vocês sabem o que onde eu estou né então é aqui é aqui que vai acontecer esse bonequinho aqui que vocês estão vendo não vai ter mais eu vou mudar aqui de personagem eu não vou ser mais esse viu eu vou 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 aqui no no avião porque aqui tem o paraquedos né e eu quero ir para cima de algum de algum de algum cã gente gente o que é isso apaixonou gente apaixonou se a menina olhar para mim aqui olha olha a andada aqui ó a andada tá vendo a andada aqui isso aqui ó apaixona uma morena o cofre é meu perdeu perdeu o cofre é meu o dinheiro olha ali ó meu deus fechou meu filho perdeu olha a mais apaixonante que o meu não tem não viu ó oi moça e é assim é e assim acha acha que é assim que a banda toca e aí vocês vai me perguntar maico da onde essa ideia de virar gado aqui no no roblox gente simplesmente eu tava aqui jogando de boca sem tá gravando aí eu vi um casal se abraçando com o cuncinho aí eu falei olha dá uma ideia de vida aí entendeu dá uma ideia de vídeo de eu ficar sabe dando em cima das meninas moça 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 ela não quer ligar pra mim não gente ela quer ligar pra mim não se ela não quer ligar pra mim eu vou ter que apelar para a arma especial já sabe o que é? calma aqui eu tenho que achar cadê eu? cadê? aqui ó é essa arma especial é amor demais rapaz é o que meu? volta aqui, volta aqui viu? Você é Minha, Entendam? Você é Minha, Entendam? Você é Minha, Entendam? Entendam? é só eu e você é só eu e você tu e eu eu e tu viu? entendeu bumbum entendeu? é só eu e você me dão beijinho só você, morena vem cá, vem cá Morena vem cá Morena são eu e você trou eu e você sou o eu e você vinda vida vem cá olá vtim, ela é gringa Não tem problema, pega a amiguinha dela aqui, entendeu? Pega a amiguinha dela aqui, ó Provavelmente ela é muito mais legal que você, viu? Ela é muito mais legal que você Olha, gente, uma molina aqui, ó Me dá um abraço Olha, gente, olha Vixe, ela tá triste, ó Ela tá triste, ela tá triste Olha, moça do sorvete, gente Olha, moça do sorvete aqui, ó, sorvete Não é não, moça? Não é não, moça? Apaixonei você, viu, moça? Apaixonei você, é? Tô apaixonada Moça, eu tô muito apaixonada por você, viu, moça? Muito apaixonada por você, viu? Vou falar até no sorvidinho Só no sorvidinho assim, ó Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Deus Te amo, te amo Nossa, nossa Povo feio, né? Povo feio demais Não chega nem aos meus pés Porque minha beleza, ela é única, entendeu? Só eu sou padrão aqui Só eu sei pegar as meninas, né, moça? Um abraço aqui, um abraço Vem cá, moça Vem cá, ou lá em casa Olha Gente, ela falou comigo, eu tenho certeza, entendeu? Isso aí foi pra mim, entendeu? Foi pra mim Né, não, moça? Me dá uma bitoquinha Ô, lá em casa Ô, lá em casa Ô, lá em casa Ô, meu Deus Ô, lá em casa Oxi Sai, diabo Diabo? Que foi, vida? Que foi? Tu não era assim, não, vida Tu era assim, não, vida Tu é horrível Horrível? É o que eu vou fazer com você Se não sou eu Coitado Ô, vida Ô, vida Faz assim não, vida Que eu fico mais apaixonado Sabe? Fico mais apaixonado por você Vem cá, moça Vem, vem, vem cá Me dá uma bitoquinha aqui Me dá um beijinho Capeta Capeta é tu, menina Me dá um beijo aqui Me dá um beijo Um beijo Eu tô sendo todo romântico aqui, ó Sai Sai daqui Eu não Ai, amor Estou sofrendo por amor Vida Vai tomar no... Que isso, vida Que isso? Vamos comprar uma casa, vida Vamos comprar uma casa Vamos adotar um cachorro Vai você É pra gente morar juntos, sabe? É nós dois Tu e eu Eu e tu Capeta Que isso? Ele é louco Só se for por você Você conhece aquele louco O amor Corra de mim não, amor 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 Vamos deixar a Ruivinha pra trás, gente Senão a gente não sai daqui mais A gente não deixa ele empartadinha Vamos, vamos, vamos procurar outras pessoas Né não, moça Né não, moça Né não, moça Aqui, ó Outra pessoa aqui, ó Vamos ver Ah, ela tá entrando no mapa Ela tá entrando no mapa Vamos ver o glow up da menina Se ela for bonita Se ela for bonita Olha a lorinha Sai que ela é minha, viu? Se sai A botoca do oi dela, viu? Ela é minha Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Olha a Ruivinha aqui, gente A Ruivinha Gente, gente Ai, mano Tô todo bugado aqui Esse jogo Louco Cadê? Ó, ó Tão duas agora Tem uma Ruivinha Tem uma Lourinha E o... Que isso, gente? Tá travando tudo aqui Cadê? 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 É, Ruivinha Ruivinha Aqui, Ruivinha 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 Olha a Lourinha A Lourinha Olha a Lourinha Tá abriendo Vem cá, Lourinha Vem cá Que isso? Lourinha, tá batendo Que isso? Lourinha, Lourinha Oxi Lourinha, você tá me trocando Tipum, tchapum Penino, ninho, ninho Não, tô gostando disso, viu? O cara de azul Tá querendo pegar minha Lourinha Você se saia Você se saia, viu? Você... Eita, moleque Você se saia, viu? Seu, seu, seu azul caneta Viu? Seu cebolo Saia Você se saia de perto Você se saia Se saia Se saia Não toque nem a placa Não toque... Saia de perto Sa... Sa... Olha, Lourinha Olha, Lourinha Lourinha Me dá um beijinho Por enquanto que ele não tá vendo Dá um beijinho É rápido, é rápido É rápido Foi sem querer, moço Foi sem querer Foi sem querer Não fui nada demais Não, moço Foi sem querer, moço Foi sem querer O Brookhaven Brookhaven É uma cidade Que só tem louco Só tem gente Bilal E eu tô lá no meio É, gente Espero do fundo do coração Que você tenha gostado desse vídeo Se você não deu o seu like Peço pra você dar o seu like Se inscrever no canal Apertar no sininho Pra não perder nenhum vídeo E é simples E é simples Você já sabe Me siga nas minhas redes sociais E lá no Roblox Pra você participar De todos os eventos Que tem aqui No canal E Deus te abençoe Vejo você sábado Vejo você aqui Nesse mesmo lugarzinho Aqui no meu canal Sábado Beijo Tchau